Estamos aqui nos estúdios da JPTV para fazer o sorteio da promoção Receita da Mamãe. Olha só, durante muitas semanas, esse cupom foi publicado aqui na contracapa do Jornal Progresso. Promoção Receita da Mamãe. Envie uma receita até o dia 27 de abril e concorra a esta bela caçarola de 5 litros. Aqui está a foto da caçarola. Promoção aí do Jornal Progresso e da panela da vovó. Bom, nós estamos aqui com a caixa. Muitas cartas chegaram até aqui, né? Centenas de cartas chegaram até aqui. Olha só. Vou pegar algumas aqui. Eu vou pegar lá do fundo para fazer esse sorteio aqui de quem vai ser o vencedor ou a vencedora da promoção do Jornal Progresso com a Receita da Vovó. Vamos tirar aqui as cartas e eu vou tirar uma para cima e vou pegar uma. E aqui está. Ah, olha. Tem uma bagunça aqui, mas o que importa é que nós temos um vencedor. Será que é um vencedor ou uma vencedora? Isto mesmo, mas uma vencedora. Ela mora em Montenegro e o nome dela é Áurea Fagundes. Vamos ver aqui a cartinha da Áurea Fagundes, qual é a receita que ela mandou para a gente. Áurea Fagundes é a vencedora da promoção do Jornal Progresso com a panela da vovó. Vamos ver qual é a receita da Áurea. Olha só. A Áurea pernil na panela de ferro. Que maravilha. Está aqui toda a receita da Áurea. E a gente agradece a ela. Ela mora na rua Oswaldo Aranha 2475, em Montenegro, no bairro Ferroviário. Áurea, muito obrigado pela tua participação e a tua receita vai ser de destaque também no Jornal Progresso. Então, a Áurea foi a vencedora da promoção aqui do Jornal Progresso e a panela da vovó. Jornal Progresso